Crack da seleção feminina da Zâmbia, Bárbara Banda, é barrada em exames de gênero e perde a Copa Africana. A jogadora começou sua carreira internacional pela equipe feminina na Copa do Mundo Sub-17 de 2014. Ela também atuou nos Jogos Olímpicos de 2020, quando ela se destacou por fazer hat-tricks contra a Holanda e contra a China. Atualmente ela tem apenas 22 anos. Ela também foi escolhida como capitã e é a atual maior estrela da seleção da Zâmbia. Há cerca de uma semana, contudo, as coisas começaram a dar errado para ela. A Associação de Futebol da Zâmbia havia a afastado da seleção por razões médicas, mas sem especificar qual. Hoje, dia 6 de julho, foi divulgada sua exclusão da Copa Africana de Nações Femininas. Segundo diversas fontes da imprensa estrangeira, Bandra foi afastada por apresentar altos níveis de testosterona em seus exames de sangue. A jogadora foi reprovada em um exame de gênero exigido pela Confederação Africana de Futebol. O diretor de comunicação da CAF afirmou que não há ainda uma decisão unânime do Comitê da Organização da Copa Feminina. Tudo leva a crer que há excesso do hormônio masculino testosterona no corpo da jogadora. Não foi divulgado, contudo, se há suspeita de doping ou se os elevados níveis foram fruto de algo natural. Há quem diga também que se trata de um jogador se disfarçando de jogadora. Gosta de notícias interessantes contadas de forma objetiva? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Até uma próxima. Aqui falou o Paladino da Verdade.